O progresso é uma droga do caralho. A cabeça também conta muito, cansaço psicológico. Um gajo é sair daqui e fazer dez horas, doze. Vem para cá às dez da manhã, sai daqui às dez, onze da noite. Tendo em conta que sou folga ao domingo, hoje que é domingo estou cá dez de manhã. Estou cá dez de manhã. Tu há duas semanas sem folgar. Não vejo isto como uma obrigação, como um trabalho. Quando dá aquele choque, é foda, agora tenho que ir trabalhar. Mano, às vezes não tem nada para fazer de manhã. Acordo, vou tomar banho e não fico em casa a fazer ronha. Venho para aqui. Confesso que não era no início a minha grande paixão. Não era mesmo. A cena foi, eu larguei a escola para começar a tatuar, para pagar as contas, para poder estudar e ser um designer. Foi doloroso no início. Tatuar em casa e tatuar a casa das pessoas. Sem condições, posições horríveis. Ainda hoje, o grande resultado disso é as minhas costas hoje em dia. Eu, do nada, assim, se me der daqui a uns dias, como já me deu o ano passado, ficar três dias em casa sem mexer. Tipo, porque tenho as costas todas rebentadas. Se tivesse continuado como designer, se calhar as coisas teriam sido diferentes. Depois as coisas foram progredindo, progredindo muito gradualmente. Chegou uma altura em que comecei a ser conhecido. Mas foi mesmo um boom. Não te posso dizer que foi um mês, ou foram dois meses, ou foram três meses. Foi mesmo, opá, ali uma altura que nem eu percebi o como. Nem eu percebi o como, nem eu percebi o porquê. Para além de ser mais um tatuador em Portugal, que já não somos poucos, né? Bons tatuadores, não somos poucos. Eu estou numa liga sozinho, que é, eu sou o único africano em Portugal, a tatuar a nível profissional. Nisto digo, a nível profissional, ao lado dos melhores tatuadores de Portugal. Não vejo em convenção nenhuma cá em Portugal, tipo um gajo mais claro ou mais cor que eu. E eu fui o primeiro africano em Portugal a receber dois prémios. No meu portfólio só vejo, maioritariamente realismo, porque é a minha especialidade, é onde eu me quero focar muito mais daqui para a frente, que é o realismo é preto e branco. Eu nasci em Angola, Luanda, e vim para Portugal se calhar com 5, 6 anos. Quando a minha filha tiver idade para perceber as coisas, eu gostava de lhe levar a conhecer. Eu conhecer também, mas ir com ela, que é para mostrar, que é para ela saber também um bocado das origens dela. É Crypt, meu. Isso é mentira. Se forem ao peito, está lá a prova. Ele pediu o Crypt, tinha pausado. Isso é mentira. Vermelho todos os dias, todo dia. Vermelho. Vermelho. Vermelho.